Prefeitura da capital quer diminuir o impacto da greve dos rodoviários com o aumento da frota em circulação. Pelo segundo dia consecutivo, Porto Alegrenses tiveram dificuldades para conseguir ônibus. Hemocentro do Estado faz apelo por doadores devido a baixos estoques de sangue durante o verão. Acesso à internet sem fio no litoral é incrementado com reforço no sinal. Boa tarde. No segundo dia da greve dos rodoviários de Porto Alegre, os ônibus circularam mais cedo, a partir das 7h30 da manhã. A Prefeitura da capital tenta, na Justiça, obter a garantia de 50% da frota circulando ao longo do dia e 70% nos horários de pico, alegando a série de transtornos causados pela paralisação aos usuários do transporte coletivo. Os pontos cheios durante a manhã mostravam as dificuldades para o deslocamento rumo aos locais de trabalho. A greve de motoristas e cobradores não tem perspectiva para acabar. A Prefeitura se preocupa com os bairros mais afastados da região central, onde a população não está conseguindo acesso aos ônibus. O sindicato dos rodoviários considera que as empresas precisam apresentar uma proposta que se aproxime da reivindicação de 14% de aumento salarial. Tem que chamar o sindicato e a comissão para nós negociar. Nós temos uma aberta negociação, e se não abrir a negociação, nós vamos continuar para o tempo determinado. Toda a população carente da cidade, que mora em vilas populares, estão perdendo, porque não estão sendo assistidos. Então, aparentemente, se nós olharmos hoje na Avenida Ipiranga, na Avenida João Pessoa, nas grandes avenidas, o transporte está bem. Mas eu tenho a preocupação de atender as pessoas que mais necessitam do transporte coletivo. E mesmo em tempos e dificuldades para usar o transporte público ou de férias, o Hemocentro do Estado precisa do apoio de doadores. A instituição tem papel estratégico no abastecimento dos bancos e sangue dos hospitais. Não é a primeira vez que Janine doa sangue. Desta vez, ela recorreu ao Hemocentro para ajudar seu sobrinho de 16 anos, vítima de acidente de trânsito, que precisa de transfusão. Eu faço porque eu acho que preciso, né? Para as pessoas, tem um monte de gente que precisa. E agora, no momento, quem está precisando é meu sobrinho, o Henrique Maciel. E daí a gente está doando para ele agora. Mas a gente sempre doa. Ele está hospitalizado? Ele está hospitalizado e está precisando de sangue. O positivo e o negativo ele está precisando. Vanessa está doando sangue pela primeira vez. A coleta não demora mais do que 10 minutos. Eu estou fazendo porque eu acho importante estar doando para as pessoas que precisam. Talvez eu não precise hoje, mas quem sabe amanhã eu possa estar precisando. A gente tem que estar sempre em prol do nosso amigo, outras pessoas que precisam. A gente está sempre nessa fé ajudando aí como possível. Bem fácil, tranquilo, uma picadinha ali. Talvez o meu sangue possa ajudar uma pessoa que talvez esteja no hospital lá precisando. O Hemocentro abastece 52 hospitais da região metropolitana de Porto Alegre e do litoral norte que atendem pelo SUS. As pessoas se sensibilizem e venham doar, seja o grupo que for, para que a nossa captação possa aumentar e a gente possa atender dentro do possível a demanda que está sendo solicitada já desde o início da semana e tem o maior pico na quinta e na sexta-feira. O sangue tem componentes que, coletados, têm prazo curto de durabilidade. Daí a necessidade constante de doadores. Nós temos hemocomponentes que são retirados de uma bolsa de sangue que tem cada um sua durabilidade. Por exemplo, o concertado de massa, que é o sangue propriamente dito, são 35 dias. Já outro elemento do sangue são as plaquetas, muito utilizado para sangramentos, duram apenas 5 dias. Na verdade, nós precisamos constantemente ter essa quantidade de plaquetas para atender os 52 hospitais, inclusive um pronto-socorro, que é utilizado muito em sangramentos. O período de férias e até o clima quente justificam, em parte, a queda do número de doadores. O ideal é a captação do sangue de 80 a 100 pessoas por dia. O importante para vir aqui ou em qualquer outro banco de sangue que esteja necessitando é a pessoa estar bem de saúde, saber que está bem de saúde, ter aqueles requisitos legais de doação de sangue. Idade entre 16 e 69 anos, 16 a 18, com autorização dos responsáveis, mais de 50 quilos. E eu sempre digo, o importante realmente é a pessoa querer fazer solidariedade. Um programa do governo federal com a Prefeitura de Porto Alegre e entidades parceiras garantem a jovens em situação de risco social oportunidades para amadurecer e conquistar um lugar no mercado de trabalho. O pró-jovem oferece alimentação, transporte e certificado visando assegurar a participação dos adolescentes. As inscrições podem ser feitas nos 22 centros de referência de assistência social distribuídos em Porto Alegre. São cursos voltados para jovens de 14 a 18 anos incompletos e ocorrem no turno inverso da escola. A duração é de um ano. O pró-jovem adolescente é dividido em dois ciclos, semestres. O primeiro é voltado para a vida social, o segundo para a profissional. A gente trabalha com jovens oficinas relacionadas à questão social e cidadania e as questões de mercado de trabalho. No primeiro ciclo a gente trabalha cidadania, meio ambiente, esporte, cultura, lazer, prevenção de drogas, sexualidade, com esses jovens dentro dos coletivos. E do segundo ciclo em diante a gente trabalha as questões de orientação no mercado de trabalho, onde a gente ensina eles a fazer um currículo, a como se portar em uma entrevista, a roupa que ele vai vestir, as formas de trabalho que eles podem se colocar, estágio, jovem aprendiz, questão de concursos públicos, questão de efetivação e tudo mais. Além dos aprendizados práticos, o psicológico do adolescente também é trabalhado. A pedagoga Aline acompanha passo a passo dessa rapaziada. A gente trabalha muito num sentido assim de amizade, né? A gente tenta complementar muitas vezes o carinho que eles não têm em casa, a gente tenta suprir a falta de carinho, uma falta de atenção, e a gente trabalha sempre todo mundo muito junto, né? O ProJovem Adolescente foi implementado no ano de 2010 em Porto Alegre. Na época foram cerca de 175 alunos inscritos, mas agora muita coisa mudou. Este número aumentou. Hoje são cerca de 1.600 adolescentes inscritos por ano. A maioria encaminhada para o mercado de trabalho. É o caso do Alexandre. Ele entrou na empresa em dezembro do ano passado. Mesmo com a carga horária apertada, consegue conciliar estudo e um bom rendimento na empresa. Protocolo, eu recebo processos, envio processos. Eu ajudo em casa, eu compro minhas coisinhas. Por enquanto, eu não invisto, por causa que é muito novo ainda. Mas eu vou investir na minha faculdade de educação física. Veja a seguir. Reforço no sinal facilita acesso à internet sem fio no litoral gaúcho. Reforço no sinal facilita acesso à internet sem fio no litoral gaúcho. Tchau.